Olá, eu sou Malu Rodrigues e você está no canal Malu Visita. E a nossa receita de hoje é maminha com ervas e cerveja. Iremos começar a nossa receita de hoje picando as ervas. Eu estou usando alecrim, sálvia, um pouquinho mais de alecrim, orégano e salsinha. Primeiro nós vamos picar todas essas ervas e misturá-las com um pouco de manteiga. Aqui nós misturamos nossas ervas e um pouco de manteiga. O tanto de manteiga vai depender muito, gente, do tamanho da maminha que vocês estão usando. Eu estou usando uma minha pequena. Primeiro nós vamos jogar um sal. Estou usando sal de parrilha da Ciamar. Aí a gente vai colocar a manteiga. Manteiga com as ervas, que vai ficar maravilhoso isso aqui, gente. Se você tiver uma panela de ferro, ótimo. Se você não tiver, pode fazer na panela que você tiver aí, desde que ela seja uma panela grossa. Para não queimar, que a gente vai selá-la de todos os lados. Primeiro a gente coloca um pouco de azeite na panela. Lembrando que toda vez que a gente usa manteiga, a gente tem que colocar um pouco de azeite, porque senão a manteiga queima. Agora nós vamos colocar a carne e vamos selá-la de todos os lados. Olha, essa maminha não dá para selá-la muito mais, porque começa a queimar a manteiga e as ervas. É nessa hora, então, que a gente coloca a cerveja. Ela vai ser todinha feita aqui na panela. Depois que você coloca a cerveja, você coloca assim, ó, a tampa meio aberta. E de vez em quando vem aqui e rega com um pouquinho mais de cerveja. Bom, não dá para descansar, porque a minha cozinha é super rápido e a gente quer ela assim, mal passada, do ponto ao mal passada, tá? Você pode, claro, deixar mais se você gosta dela bem passada. Então, cada vez que ela estiver secando, você vai lá e coloca mais um pouquinho de cerveja, tá bom? E, ó, não se esqueça, se você estiver gostando da receita, de se inscrever no nosso canal e deixar aquele joinha aqui para a gente, um recado nos comentários. A gente vai adorar saber de você aí em casa. A nossa maminha está quase pronta, ali, mal passada, do jeito que a gente gosta. E você aí de casa? Conta para mim aqui nos comentários como que você gosta a sua carne. Bom, está aqui o nosso pedaço de maminha. Agora a gente precisa deixá-la descansar pelo menos 20 minutos antes de fatiar, que é para os sucos ficarem todos bem acomodados. Para você saber, né, se ela está mal passada, você aperta aqui, ó, está bem molinha ainda, sinal que ela está bem mal passadinha aqui. Aqui está mais durinha, ou seja, sempre que as pontas ficam um pouquinho mais passadas, né? Gente, olha, depois você sela, depois você cozinha ela na cerveja, uns 15, 20 minutos. Vai depender muito do tamanho da sua maminha e de como você gosta a sua carne. Gente, agora a gente finaliza o prato com a manteiga, o molhinho que ficou na panela, da manteiga e da cerveja. Olha só que delícia, que prato bonito. Eu vou servir a minha maminha com umas mandiocas cozidas no molho aqui de cerveja e ervas que a gente fez a maminha. E aí, gostou? Está aqui a nossa maminha, uma delícia, com o nosso molho de cerveja e ervas. Estou servindo aqui com uma mandioca cozida, também no molho de ervas. E um pão de alho delicioso com queijo, que você encontra a receita aqui no nosso canal, está aqui no card, você encontra a receita desse pão maravilhoso. E pronto, temos um churrasco feito no fogão. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um joinha se você gostou da receita, ok? E até a próxima receita!